Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas cumprinhas que eu fiz de produtinhos de maquiagens baratinhos Então, alguns produtos eu não lembro o preço de cabeça, os que eu lembrar, os que eu tiver guardado na notinha Eu vou deixar aqui pra vocês na tela E assim, o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês produtinhos baratinhos que eu tô gostando, que eu não tô gostando, enfim Em breve eu vou fazer maquiagem aqui no canal com vocês, usando a maioria desses produtos E bora lá que eu vou mostrar pra vocês esses produtos Todos esses produtos, gente, ou eu comprei na internet, eu vou falar pra vocês Ou eu comprei aqui na minha cidade, no centro de Betim, pra quem é aqui de Betim e quiser saber Eu sempre vou na Avenida Amazonas e compro os produtos nessas lojinhas de maquiagem baratinha mesmo Vou mostrar os produtos, os dois únicos produtos que eu comprei na internet Que, gente, eu já mostrei, já falei quando eu testei produtos da Natura Eu falei com vocês que eu amei Que foi, é... que foram esses corretivos de alta cobertura da Natura Vou mostrar pra vocês a embalagem A primeira vez que eu comprei, eu comprei apenas a cor 22 Que é esse aqui, que praticamente... deixa eu ver se é esse aqui mesmo Isso, médio 22, tá? E ele praticamente, gente, fica do tom da minha pele Tipo, ele some, quando eu passo ele aqui e esfumo, ele some na minha pele Uma coisa que eu tenho gostado de fazer é usar ele como base Tipo, quando eu não quero usar base Inclusive no Carnaval eu fiz isso porque a base derrete e eu não queria ficar melecada Então eu apliquei o corretivo na pálpebra e fiz aqui o... apliquei aqui nessa parte E não apliquei base e ficou tipo assim, meu rosto ficou parecendo que eu estava com base Então eu gostei bastante dele E esse outro aqui é o médio 20 É o médio 20, como vocês podem ver, ele é um pouquinho mais claro, obviamente Tá? É bem mais claro E às vezes eu gosto de misturar os dois nas olheiras E também eu gosto de aplicar ele na pálpebra Como eu faço sempre antes da maquiagem, quando eu vou fazer os olhos Eu sempre gosto de aplicar corretivo Eu não uso fixador e nem primer pros olhos Eu gosto de usar apenas corretivo E pra mim super funciona, então eu tô usando esses dois e eu amei Eu não lembro o preço, a primeira vez que eu comprei eu paguei 17 reais Dessa vez eu não lembro, mas eu vou olhar e vou deixar aqui pra vocês Outro produto que eu comprei, mas não foi na internet Eu comprei na lojas rede Eu, se eu não me engano, eu paguei 34, 30 e poucos reais Eu não lembro Eu acho que não chegou a 40 reais Que foi essa base líquida efeito mate da Vult Inclusive eu estou testando ela E, assim, posso dizer que eu já gostei bastante Em breve vai ter resenha dela aqui no blog Aqui no canal e lá no blog Porque é um produto que eu vou ter que testar ainda Comprei também esse Lumix Magic Que é aqueles... aquelas aguinhas com brilho, ó É linda essa água Só que, assim, esse negócio aqui custou 19,99 O problema é o seguinte Que quando você vai espirrar Ó O... esse pumpzinho, ele é muito duro E ele não espirra água uniforme, sabe? Não fica aqui só aquele jatozinho, como eu posso dizer Pequenininhos de água Ele dá uns espirros, assim, muito grande E a única coisa que eu não gostei foi isso Eu vou tentar colocar outro pump aqui Pra usar e ver se dá certo Realmente fica um efeito com glow bonito Ainda não secou Então depois que você faz a maquiagem Você vem com ele assim, ó Igual aqueles vídeos do Instagram Fica assim, toda iluminada, toda bronzeada Mas o pumpzinho, eu não sei se foi só o meu que veio com defeito Outro produto que eu comprei E eu gostei, assim, mais ou menos Foi esse corretivo Delineador Depois eu vou usar ele em vídeo com vocês, tá? Pra vocês verem Delineador à prova d'água Ultra pigmentado Traço perfeito Da Vivai Super Black Eu paguei 9,99 Vou mostrar aqui pra vocês Eu já usei ele, tá? Ele vem com um pincelzinho assim Mas o pincelzinho eu achei bem grosso Então eu não usaria o pincelzinho Porque eu achei bem grosso mesmo É, vamos ver aqui Tem bastante tempo que eu não uso O produto já secou Vai ter que usar um diluidor, certamente Ó, tô pegando aqui o produto Vou riscar aqui na minha mão Ele assim, ele é bem pretinho Mas ele não é super preto Fica assim, tá vendo que o traço fica bem grosso Então eu não usaria esse pincel Eu já usei ele como outro pincel Até que ficou bom E a durabilidade dele até que é boa também Assim, pelo que eu testei Eu até que gostei Porque, gente, 9,90 Vamos combinar, né? Tem produto, gente, que eu já comprei Tem um bom tempo, viu? Outro produto Esse aqui é um produto que eu tenho gostado E que eu tenho usado assim muito Muito, muito, muito Que é esse produto aqui da DNA É o Love Lip Color Love Lip Color Batom Tinta Que é o famoso Lip Tint Que tá bombando aí Em todo lugar Todo mundo tá usando Lip Tint Esse daqui é o Love Cherry Eu paguei 19,90 Em uma lojinha que eu fui comprar uma coisa aleatória Eu não lembro E aí na hora que eu cheguei no balcão pra pagar Eu vi esse Lip Tint da DNA Da DNA E todo mundo fala que é muito bom Eu falei Não, eu vou levar Eu tenho que levar Depois eu volto e não tenho Aí eu vou ficar sentida Paguei 19,90 Feliz Depois eu fui em outras lojinhas Já encontrei de 9,90 Muito mais barato, né? Tipo, 10 reais mais barato E eu tenho gostado muito Ele é per mega pigmentado Vou fazer make usando ele com vocês Eu já fiz make usando ele no Instagram Ó Ele é bem pigmentado E ele tem esse aplicadorzinho De... Como é que chama? De esmalte E eu tô gostando bastante desse produto também Outro produto que eu comprei Foi esse Cílios 3D Da New How New How Ele custou 7,99 Ele é bonitinho aqui na capinha Mas a primeira vez que eu usei Eu não gostei Então talvez Da próxima vez eu goste Pode ser Eu acho que eu vou ter que cortar mais um pouco Porque eu acho que nele ficou muito grande Então o caimento dele não ficou muito bom Mas é assim, ó Ele tem vários... Por isso que chama 3D, né? Parece que tem várias camadinhas de cílios Eu achei ele muito lindo assim Mas no meu olho eu acho que não ficou muito bom não Vamos ver na próxima maquiagem que a gente fizer Se eu vou gostar Se você não me segue no Instagram Vai lá me seguir agora Porque eu sempre tô fazendo tutorial de make lá no Instagram também E alguns eu deixo salvo por lá Outro produto que eu gostei E eu até que me surpreendi Foi essa cola aqui da Macrylan Cola para cílios Ela custou R$10,99 E tem ela na cor preta E tem ela na cor transparente Transparente e a prova d'água 7 gramas de cola E até que eu gostei, viu? A primeira vez que eu usei Eu não gostei muito não Mas uma coisa que eu tenho que falar É que eu percebi Em relação a outra cola que eu tenho Que é a da Duo Eu amo a cola da Duo Ela fica restígios de cola aqui nos seus cílios Mas a cola da Duo aqui no Brasil é muito cara Custa R$30 e poucos, R$40 ou mais Dependendo da loja E essa cola aqui custa R$10,99 E eu já tinha visto no site Que eu estava pesquisando alguns produtos para comprar E muita gente falando que a cola da Macrylan era muito boa E aí por coincidência eu estava assim na lojinha Eu vi e falei Opa, vou levar E já usei duas, três vezes eu acho E eu estou gostando bastante Em breve teremos resenha lá no blog Esses produtos menores Produtos baratinhos Eu não vou trazer resenha aqui no canal Mas eu vou fazer resenha lá no blog Então se você não me segue no blog Tem como me seguir lá também É só escrever seu e-mail E toda vez que eu postar um vídeo no... Um... Olha a louca Toda vez que eu postar uma resenha nova Chega a notificação para você no seu e-mail No seu celular E aí você fica sabendo das resenhas Que estão chegando lá, tá? É mais ou menos assim que funciona Outro produtinho que eu comprei E eu gostei assim muito Muito, 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 muito Foi essa colinha aqui da Miss Larry Miss Larry Não sei como eu pronuncio Cola para glitter 10ml Que custou R$12,99 Essa colinha aqui É realmente uma colinha, gente Tipo, fica gruda Ó É uma colinha transparente Mas esse negócio gruda Gruda tão, man Que, mano, eu fui pro carnaval Eu tomei chuva Um chuvão E o glitter não saiu Vocês não tem noção Não saiu Gruda mesmo Você encosta assim o dedo no glitter Não sai nenhum glitterzinho no seu dedo E eu usei ela aqui em vídeo com vocês Uma maquiagem de carnaval E quem gosta muito de glitter Pra ir pra balada Essas coisas Vai lá e assiste a maquiagem Porque tá top a maquiagem E eu usei essa colinha E sério, gente O negócio gruda assim De uma forma tão maravilhosa Que agora sim, quem sabe Eu vou começar a usar mais glitters Mais coisas assim na minha maquiagem E eu gostei bastante Tô gostando bastante Ah, comprei também esses cílios Que eu acho que custou Nem sei quanto custou Acho que foi R$5 Nem R$5, não sei Que é Miss France Miss France Cílios postiços MF6994 E assim Ele é bonito Você olha aqui Tem até um cabelo aqui Ele é bonito Eu colei do lado errado, tá? Direito, esquerdo, esquerdo, direito Ele é bonitinho Ele é pretinho Eu amo esse tipo de De cílios assim, ó De vai e vem, vai e vem Eu não lembro Não sei como que fala esse modelo Pra usar com maquiagens Coloridas Maquiagens que tem Delineado também Eu gosto Eu acho que fica super bonito Mas esse aqui em específico Eu achei a raiz dele muito ruim E muito durinha, sabe? Eu não sei Eu vou usar de novo Depois eu conto pra vocês É lá no Instagram Tá? Me segue no Instagram Tô falando Me segue por lá Outros dois produtinhos Inclusive um eu já usei Mas não em vídeo, tá? Eu usei esse aqui dourado Que é o Glitter Shine Não, os dois é Glitter Shine Portado da China Não tem o nome do Glitter, gente Tem o A e tem o D O D é o dourado Ah, pode ser Não Acho que é coincidência O D é o dourado E ele custou R$7,99 cada um Eu gostei bastante do dourado É bem pigmentado Dá pra fazer aquelas maquiagens glow Dá pra usar como iluminador também Eu não usei hoje Mas dá pra usar como iluminador E o potinho é assim, ó É um pigmento Não é glitter É pigmento Ele é maravilhoso, gente Aí vem assim com a travinha Gostei bastante da embalagem Postei aqui na minha mão Vou passar o dedo pra vocês verem O brilho Ó Muito lindo Dá pra usar até iluminador Em pele mais escuras Na minha eu acho que não fica legal Porque dá uma manchada Mas em pele mais escura fica legal No olho fica maravilhoso E o outro é o preto Que eu estou louca pra usar em maquiagem Fazer uma maquiagem com olho preto Com pigmento Então o outro é assim, ó É preto Ele é preto Mas ele tem uns brilhos, tá? Então a embalagem é essa daqui Pra quem quiser saber E custou R$7,99 Comprei também esse corretivo Esse aqui é o médio Não sei a numeração Tá falando o que é corretivo médio Da Griffith Makeup Corretivo líquido Tem 4ml É assim Eu gostei dele Assim, tipo, nada demais A moça falou Nossa, esse corretivo é maravilhoso Eu paguei, acho que R$24 Na loja Zed também Foi o mesmo dia que eu comprei a base Eu gostei É ok, tá? Eu acho que... Não sei se vale R$24 Paguei, mas... Outros produtinhos Eu não sei se eu já mostrei aqui pra vocês Eu acho que eu já usei em vídeo Que esse aqui que eu tô usando muito Muito, muito, muito Que é um gloss latex Da Max Love Eu não lembro o preço que eu paguei Eu acho que foi R$15 E o gloss... Esse outro gloss latex Que na verdade na caixinha Tá escrito batom É... Batom gloss Porque ele tem cor Ele tem cobertura Ó... Tão vendo? Ele parece um batom Mesmo Ele não parece um gloss Mas ele fica com o efeito de gloss Que é aquele efeito molhadinho E o cheiro Ai, dá vontade de comer Cheirinho de frutas E esse gloss aqui Tá vendo que ele tá até vermelhinho Eu tenho usado muito assim, ó Eu passo o lip tint na boca E aí eu venho com o gloss em cima Eu tenho a... Começo a bater Eu tenho amado usar ele Por isso que ele tá até com a pontinha... Rosinha, ó Também tem um cheirinho de fruta maravilhoso Dá vontade de comer E por último É... Acho que foi um dos... Desses produtos aqui Foi um dos primeiros que eu comprei Que foi esse lip mate Que é o batom mate Da Latica N50 Eu acho que era a cor dele N50 A caixinha eu já joguei fora Mas algum desses... Dessas comprinhas Eu mostrei no meu Instagram Eu não lembro lá no... Se tá salvo lá nos stories, tá? Não lembro Mas eu sei toda vez Quando eu compro assim Três, quatro coisas Eu acabo mostrando lá no... No... No Instagram Porque eu não vou vir aqui Fazer o vídeo E mostrar o vídeo de um produto, né? É... Muito chato Então, essa cor aqui é a cor que eu estou usando Tá? Esse rosinha aqui E eu gostei bastante Porque o batom fica sequinho E dura horroríssimo Esse batom dura muito Ele dá uma ressecadinha Se você não passar hidratante labial Ele dá uma ressecadinha Então foi isso Mentira! Mentira! Tem dois produtos Que eu quero muito fazer vídeo com vocês Retirando maquiagem Com esses dois produtos, tá? A gente vai fazer Cube Rose versus Max Love Essa daqui da Max Love Studio Custou R$14,99 Os lenços são bem grandes Inclusive a embalagem Dele pra Ruby Rose é um pouco maior Contém 50 lenços umedecidos De 20 por 15 centímetros Remove a oleosidade e a impurezas da pele 1. Anti-oleosidade 2. Anti-brilho 3. Óleo-free Lenços de limpeza sem álcool Custou R$14,99 É 3 em 1, como eu já falei Tem mais descrição do produto aqui atrás E gente Sério Ele é bem grandão Ó, vem bastante produto 50 lenços É bastante produto E esse aqui da Ruby Rose Que eu comprei Na verdade eu comprei o da Ruby Rose primeiro Removedor de maquiagem Limpa, hidrata e tonifica Lenços hidratantes e umedecidos Então a proposta de um é diferente do outro Não contém álcool etílico Etílico Acho que assim pronuncia Contém 25 unidades Ou seja, esse daqui vem R$25,00 a mais Mas o preço é mais caro O da Ruby Rose custou R$9,99 Tá? Ele já tá, ó Bem pouquinho Eu já usei bastante dele E esse aqui eu usei umas duas, três vezes Inclusive eu tirei a minha maquiagem de carnaval Com glitter com ele E saiu assim super fácil Super rápido E eu vou testar depois também Faço resenha pra vocês lá no blog Então é isso, gente Essas foram as comprinhas Os produtos que eu não falei o preço E se eu lembrar do preço Se tiver alguma notinha Porque normalmente eu guardo notinha Das coisas que eu compro Eu vou deixar aqui na telinha pra vocês Então é isso, meus amores Eu espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo De produtos baratinhos De comprinhas em geral Não deixe de dar seu like Se inscreve no canal Um grande beijo E até o próximo Tchau